Eu acho a relíquia, né? Mas ok, por enquanto, vambora. O projeto de construção concluído. Opa! O projeto de construção concluído. Nossa! E devido ao erro de programação, ela morreu. Ó, achamos 400 de ligas metálicas. Minérios raros. Não tá aqui. Não tá aqui nos minérios raros. Sítio Arqueológico concluído. Agora vamos vir nesse aqui. Aqui, ó, nesse Valéria. Ah, conseguimos abrir a caixa. Hum, galera. Seguinte. Aba das tradições. Tradições, peraí. Ah, tradições e relíquias. Verdade. Tradições e relíquias. Caralho, Caio. Mano, escolhe aí o nome de alguma coisa que você quiser que eu vou botar o nome seu aqui no game. Escolhe aí, mano. Não, não. Melhor. Melhor. O Caio vai ter a oportunidade de escolher qual caixa que nós vamos abrir. Caio, qual caixa nós vamos abrir? Caixa alienígena aberta. Use a solução vermelha, verde ou azul. Qual que nós vamos abrir? Escolhe. Não, vai ser o Caio. O Caio que diz pra nós onde estão as relíquias. O Caio ganhou esse direito, galera. Ele falou pra nós onde está a porra das relíquias. Então vai ser a vermelha. Bom, vamos lá. Artefatos menores. Ative as relíquias para o triunfo. Relíquias menores. Olha, mano. Que da hora. Muito legal, hein? Valeu, Caio. Valeu, Caio. Baseado na... A solução parece nos deixar mais sociáveis. Feromônios sociais. Quer dizer o seguinte. Agora a galera vai... Ó. Ó. Mais agora. Projeto de construção concluído. Você faz isso aqui. Não sei. Faça reprodução... Eles são lindos. Faça reprodução digitais dos monolíticos para os nossos impérios. Sim. Outra facção fundada. Xenófilo. O pessoal ficou feliz aqui. Ok, vamos. A gente tem agora... Anomaly. Uma facção sem expurgos e novo contato. Bom, a gente tem... Políticas... Primeiro contato. Agressivo. Protocolo de primeiro contato. Nosso agressivo. Vamos ser pacíficos. Vamos ficar na paz. Pronto. Pronto. Ok. Ok, e a gente tá juntando minério, montando uma base muito top, risão, e o PT tem a cara do Lula, não entendi, mano, o PT é o Lula, né, Lula é PT, né, isso aí é... Transforma bens de consumo em delegacias, roloteatros, Residências de luxo, Por enquanto é isso que a gente vai fazer, Aumentar o bens de consumo, Ah, esse partido é o PT, Não, mano, não vai estragar o partido não, pô. Sistema de serviço concluído. Sistema de serviço concluído. Sistema de serviço concluído. Já coloquei foco, já. Ó, a capital não, mas esse aqui é o mundo urbano, E o Oriente Médio é o mundo fornalha. Já defini já. Sistema de serviço concluído. Sistema de serviço concluído. Sistema de serviço concluído. Ok. Anomaly found. Pesquisa. E você vem aqui e faz um entreposto aqui. Estamos avançando bem. Gigante. Nossa, não sei. Planeta estéreo. Aqui ó, quem disse que acabou os planetas? Aqui ó, mais um mundo alpino aqui pra nós ó. Ahn? Deus Vult, quem disse que acabou os planetas? E aí. Dino de serviço concluído. Sistema de serviço concluído. Sem incidente. Ok. E colonizar aqui, mais um planetinha para nós, olha. Opa. Conforme a nova existência, grande porta envelhecida, construída algo assim. Talvez a resposta seja, vamos abrir a porta. Conforme a nova existência, grande porta, nada a relatar ainda. Estamos avançando, hein? Isso que eu achei legal, né, do novo, sei lá, olha isso aqui, ó, cara. Olha isso aqui como tá top essa região aqui. Canhão de bobina, compartimento de... Canhão de bobina. Produção de mineração. Opa, sondando vazio. Exploração automática. Exploração automática. Opa. Xenófobo. Pode expurgar. Qualquer influência alienígena deve ser esmagada sem perdão. Nossos guerreiros os saudam. Isso muda tudo. Aonde eles estão? Hum, entendi. Aqui embaixo. E esses caras aqui são xenófobos. Significa... Que eles são... Que eles não gostam de outras raças. Logo... Esses caras vão vir pra cima da gente. Perfeito. Agora nós temos um terceiro planeta. Mais um planeta aqui pra ser colonizado. Vamos ver. Quem ainda não teve planeta? Achei os purificadores, né? Quem ainda não tem um planeta? Quem foi? A gente... Eu lembro que o... Várias pessoas já tiveram um planeta. Quem ficou sem ainda o planeta? Dom Arruda? Beleza. Fala aí, Dom Arruda. Qual que é o nome do seu planeta? Todos são planeta frio ou Sibéria. Nossa... A civilização é do gelo. Mas agora é a vez do Dom Arruda. Ele falou primeiro ali. A nova Rio Branco. Perfeito. É nóis, mano. Vai ser colonizado. Opa. Vixe. Os caras já estão colonizando. E ó, fecharam a fronteira com a gente. E peraí. Esses caras são oligarquia plutocrática. Eles não são purificadores fanáticos. Vamos fechar a fronteira com você também. Research concluded. Ah, e a gente virou rival. Pronto. Hora de morfar, né? Então vamos começar a pensar em guerra. Porque o cara apareceu ali. Não gosta da gente. Filha da puta. Já começou com graça. 1, 2, 3... Peraí. Não. Vamos fazer melhor. Primeira força de defesa. Quem era a primeira força de combate à Kriana? Quem que seria aqui? Mas a gente ainda não vai precisar, tá? Só pra comentar aqui logo mais a gente... Gerenciamento da frota. Então... Essa aqui nós vamos ter 6... Não, 10. E aqui... E aqui... 10. Pronto. 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 Reforçar a frota. E vamos reforçar a frota. E descobrimos um sítio arqueológico onde? Cara, aqui do lado. Aí sim, hein? Beleza. Beleza. A gente vai chegar lá. Esses caras aqui não vão fazer nada que a gente não. A gente não vai deixar, não. A gente tem um espaço aqui. O Oriente Médio aqui tá com espaço com construção. E aqui é o mundo fornalha. Então logo... Nós temos que fazer uma... Fornalha de ligas. Pesquisa. Vamos ver se... Líder de jeans, comércio, extramundo. Se é um energético é pra porrada, né? Armas que sugam a energia do inimigo. Bora. Puta, olha isso aqui, cara. A gente não pode deixar esses caras pegarem isso aqui, não. Vamos olhar como é que eles são. Equivalente. Força de frota superior. Perfeito, vamos avançar. Vamos avançar aqui. Projeto de construção concluído. Perfeito. Anomália encontrada. Não que a gente vá ter uma guerra, né? Mas já vamos nos preparar para... Projeto de construção concluído. A gente já viu como é que foi no Brasil, né? Cuidado com as galinhas, né? Eu vou fazer tudo no espetinho, essas filhas da puta. Essas galinhas aqui vai virar tudo rango. Opa, uma nave científica aqui, perfeito. Pronto. Aqui. Projeto de construção concluído. Ó, achamos mais um sítio arqueológico. Top. Dois sítios arqueológicos no mesmo sistema. Coisa linda, hein? A cara do Temer. Tem mesmo, mano. Parece o Temer, né? Sai para lá, PMDB. Caralho. Abrir gerou mais perguntas e respostas dentro dele. Uma coleção. Nossa, a gente já achou uma pesquisa e mais quatro cristais. Ó. Mas acabou o sítio completamente escavado. Perfeito. Vai lá. Aqui acabou. Sítio totalmente escavado. Perfeito. Projeto de construção concluído. Vamos aprimorar a nave. Top. Opa. Pausa. Se o cara está falando para nós que ele vai querer brigar, talvez. Nós temos supremacia. Aumenta a capacidade naval. O futuro da galáxia pertence àqueles que são fortes o suficiente para agarrá-la. E dominação. Se não impusermos as nossas vontades sobre nós, inevitavelmente imporão sua vontade sobre nós. Aumentará a influência mensal em todos os nossos planetas em 5%, além de você liberar a vaga da realiza. Pá. E supremacia. Capacidade de base estelar aumentada. E dano do exército reduzido em dois. Acho que supremacia, né? Manutenção das naves, capacidade. É. Isso aqui que são coisas legais de você fazer logo no começo, né? Mas... Não vai ter jeito. Acho que a gente tem que ir para a supremacia, que se não a gente vai tomar é no rabo. Hum... Deixa eu me... Deixa eu me ver. Vamos vir para cá. E aí eu vou movendo uma coisa para cada lado. Apesar de a gente estar menos 12 de grana aqui, tá bem tranquilo. É, o Temer se deformou, né? Evoluiu em formato de galinha e está querendo cobrar da gente as coisas. Projeto de construção concluído. Pronto. Projeto de construção concluído. Exploração automática. Perfeito. Funções básicas de combate. Melhoria da fleet. Vamos ver aqui em registro de situação. Sondário vazio. 10 mil, cara. Vamos fazer. Está avançando bem, hein, cara. Estamos avançando muito bem. Projeto de construção concluído. E aqui eu vou meter um entreposto bruto. E aqui eu vou meter um entreposto bruto. E aqui eu vou meter um entreposto bruto. Comida. Projeto de construção concluído. Apesar de parecer que nós estamos, sei lá, reivindicou o sistema. Que é o de, olha lá. O cara reivindicou. Ou seja, ele quer guerra. Aprimolar. Aprimolar. Aprimorar. Sim. Sim. E aí. E os dragões? Sim. E os dragões? Também vai vir para cá. Anomalias encontradas. Tanto os dragões quanto os caras... De tanto comer pastel de frango, né?